O que é a indignação? Este é o CAP Global e eu sou Orlando Capata. Hoje vamos falar sobre banana. Hoje eu quero mostrar aqui a minha indignação, claro, contra os nutricionistas. Os nutricionistas para mim são os indivíduos que mais se contradizem. Tu vais ver um livro ou um comentário de um nutricionista a falar sobre uma coisa, por exemplo, vai lá, tomate. Ah, o tomate ajuda no sangue e também previne cancro de pele. Vai vir um outro indivíduo que vai te dizer, olha, o tomate não ajuda em nada na pele, ajuda no cérebro e quem tem problema no sangue convém não comer tomate. E chega uma altura que você não percebe se vais ficar com que tomate, se é os tomates do primeiro gajo ou os tomates do segundo. Então eu fiquei aborrecido com essa situação e eu fui fazer pesquisa por mim mesmo. Portanto, hoje eu vou ser o vosso nutricionista. O nosso CAP Global hoje vai falar sobre nutrição. E a fruta que escolhemos é banana. A banana é uma fruta muito importante porque ela é rica em potássio. Banana tem potássio. E Angola tem prostitutas. Brasil tem prostitutas. Todo mundo tem prostitutas. O mundo todo é cheio de potássio. Não sei que relação isso tem a ver, mas é uma coisa nutritiva. A banana é nutritiva. E a banana tem muita utilidade porque a banana ajuda a prevenir algumas doenças. A banana ajuda também a ser um brinquedo sexual. Olha, por exemplo, a banana cura a anemia. Quando é onda? Come a banana. Come banana. Quando é onda? A banana pode ser um brinquedo também sexual. E a banana ajuda na memória. E é sobre isto que eu quero aprofundar aqui. Atenção à relação que tem a banana e a memória. Mas tu aí podes dizer, oh, não, não, eu não vejo lógica nisto. Tem lógica, eu tenho provas. E olha, se me deu uma cantora angolana, de muito respeito, e um dia foi convidada a ir a um programa de televisão. E ela, como uma boa mulher, cuidada, preocupada com a saúde, ela comeu bananas antes de ir ao programa. Acho que foi a pior coisa que ela fez. Mal comeu a banana, chegou lá no programa e falou isso. Isso deu em muita polêmica. Muita gente, ah, tá bom, criou-se um outro programa, então, onde ela tinha que ir e explicar isso um bocadinho melhor. Tá bom, ela foi e, graças a Deus, levou o seu banana. É o meu melhor amigo, é o meu maior conselheiro, porque ele é a pessoa que está comigo. O Carlos pega em situações, eu até tive cuidado na entrevista de mencionar isso. Ele pega em situações, por exemplo, o moço... E o Carlos está aqui, agora. Meu machão. Eu aqui, meu marido. Olá, meu marido. Bem-vindo. Só uma situação assim para voltar a trazer o Carlos de um caminhão. Mas, isso me levou a crer que a banana tem um perigo. E a banana também tem uma utilidade, para ainda aquelas que eu já falei anteriormente. Por isso é que alguns povos, que já prestaram atenção a isso, e tiraram essa questão da banana do seu... Do seu quê? Vou falar do seu quê. Da sua estrutura histórica, só para dar ideia de que nós estudávamos. A pessoa que estudou é muito bem. Por exemplo, os Estados Unidos pararam de comer banana. Nos Estados Unidos já não comem banana, porque se os Estados Unidos comecem banana, eles iam se lembrar que George Washington não foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. O primeiro presidente dos Estados Unidos foi John Hanson. Foi um negro. E o negro não pode aparecer como o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, eles tiraram toda a banana, porque se comerem banana, vão se lembrar que Barack Obama não foi o primeiro presidente negro e George Washington não foi o primeiro presidente daquele país. Mas agora, o Brasil também está a abandonar a banana. Por quê? Por que estão a abandonar a banana? Porque se comerem banana nessa altura, aí vão se lembrar que um dia Lula foi o seu presidente, vão se lembrar de novo do escândalo da Petrobras, vão se lembrar das coisas do Lava Jato e tudo mais. Então, nessa altura no Brasil, penso, ou eu acho que deveria ser proibido o uso de banana. Mas há um sítio que eu obrigo que se coma banana. Angola. Aqui em Angola, precisamos de banana. Porque, com isso do que está a acontecer, há algumas pessoas que estão a sair de cena e nem sequer estão a ser mais lembrados. Então, a banana como ajuda à memória, um pouco de banana faz muito bem. Porque se nós comermos banana, vamos nos lembrar que foi prometido o Sino Nacional estar nas mãos da cultura. Onde está o Sino Nacional? Onde está o Sino Nacional? Devíamos comer banana para nos lembrar que um dia partiram o Teatro Avenida e até hoje aquilo está ali. Entendem? Temos que comer banana porque aquele prédio está ali, nem sequer avança, não há nada, ninguém diz nada. E Angola, Luanda, não tem teatro. Uma casa de teatro de luxo, de facto. Tem em nenhum lugar ali. Mas devia ter mais, Teatro Avenida. E também, outra coisa que devíamos comer banana para nos podermos lembrar, é nos lembrar que cultura não é só o Kuduro. Claro que o Kuduro é um Kuduro cultural, mas nós não precisamos só de Kuduro, precisamos de mãos, precisamos de olhos, precisamos de barriga e precisamos também de cérebro. E agora há uma situação que eu quero mostrar. Claro, você não está na dúvida, mas banana, parece que não, parece que o Orlando está exagerado. Mas não, tem aqui uma prova de que se este Kuduro comer uma banana, vocês vão logo dar conta que ele vai se lembrar de muita coisa. Senhor Presidente, gostaria com devido respeito, até porque a questão é delicada e de fórum íntimo, de lhe perguntar se tomou conhecimento da informação veiculada pelo semanário Folha 8, que diz respeito à sua pessoa. Sim, eu não li o material, mas familiares meus e pessoas amigas que leram o artigo ou a entrevista falaram-me do seu conteúdo. Claro que fiquei espantado por tudo quanto foi dito. E ainda bem como faz essa pergunta, porque acho que é oportuno que se faça um esclarecimento, sobretudo quando tem sido dito à volta dessa questão. Eu sei que se trata de uma senhora que se chama Josefa, e que procura pelo seu pai biológico. Pois pelo conteúdo da entrevista, pelas afirmações que fez essa senhora, eu penso que ela tem que ter paciência e ter que continuar a procurar o seu pai, porque pelos dados que ela apresenta, a pessoa que ela procura é outra. Então já sabe, queres te lembrar de alguma coisa? Coma banana. Não queres dar bandeira numa cadeia televisiva? Não coma banana. Este é o Capo Global. E eu sou Orlando Mukwajipata.